Top 10 com os melhores lançamentos do ano de 2023, com algumas menções honrosas e algumas decepções. Então bora lá! O nosso Top 10 de melhores lançamentos começa com The 69 Years, Death of Darkness. Pensa num disco surpreendente, e olha que nem sou um grande fã dessa banda, nunca peguei pra acompanhar toda a discografia, mas conheço ali os principais hits e o novo trabalho está sensacional. Entrou no nosso Top 10, um grande disco que vale a pena ser ouvido. E o Steel Panther também surpreendeu no comecinho de 2023 com o excelente On The Pro. Tanto que a banda veio aqui no Brasil, realizou show único em São Paulo, lotado. O Steel Panther faz sátiras do Glam Metal, do Hard Rock Farofa dos anos 80, e esse novo disco nem parece uma paródia. Muito bem feito, muito bem elaborado, entrou no nosso Top 10, na nona colocação. Na oitava colocação, o Aira Hippie, Caos, o Endcolor. Pense numa banda que já está há 50 anos na estrada, e que nos últimos lançamentos vem surpreendendo bastante. A banda está afiadíssima. Nick Box e seus companheiros de banda, não só entregaram um grande disco que está no nosso Top 10, como também entregaram um grande show aqui no Brasil. Vale a pena ouvir o Aira Hippie e o seu álbum mais recente. Na sétima colocação, uma banda que vem surpreendendo bastante os seus fãs. Tanto que os álbuns foram lançados aqui no Brasil. É o SOWEN. E o novo álbum, o Memorial, entrou no nosso Top 10. Um disco surpreendente. O SOWEN é uma banda formada ali pelos ex-integrantes do OPEF. Vale muito a pena ouvir. Pra quem gosta dessa sonoridade moderna, esse disco, essa banda, é excepcional. Na sexta colocação, Primal Fear. Cold Read. Apesar do Primal Fear apostar naquele mais do mesmo, naquele feijão com arroz, esse novo disco surpreendeu. Bem melhor que os anteriores. Entrou no nosso Top 10. Um ótimo trabalho de uma banda que veio pro Brasil recentemente e que realizou grandes shows. Na quinta colocação, o surpreendente novo disco do Nervosa, Jailbreak. Quinto trabalho de estúdio da banda Nervosa, fundado em 2011, que segue com Prika Amaral nas guitarras, como único membro, né? A estar presente em todas as formações, dessa vez a Prika assumiu os vocais. E o disco ficou sensacional, na minha opinião, até mesmo superando o disco anterior. Ah, agora a banda não troca mais de vocalista, não. A Prika canta pra caramba. E o novo disco é aquela trecheira que tem que estar no Top 10. grande disco. Na quarta colocação, Cataclisma. Goliatan, a banda canadense, que também veio ao Brasil esse ano pela segunda vez, entregou um excelente disco, pra quem curte aquele death metal de qualidade, o Cataclisma não deixa a desejar. Entregou um ótimo disco. Ficou na quarta colocação. Pra mim, sensacional o trabalho do Cataclisma. O Overkill fica no nosso pódio, na terceira colocação. Disco sensacional, Trash Metal de primeira. Ao meu ver, até superou o disco anterior. E eles foram ousados, lançaram o seu disco no mesmo dia que o Metallica lançou o seu novo álbum, mundialmente. Em segundo lugar, Metallica, Seven Two Sessions. A capa e o título não me agradou, mas o conteúdo do álbum é sensacional. Merece estar no top 10. Aqui, nesse caso, entrou no top 3, ficando na segunda colocação. O Metallica conseguiu superar o disco anterior. Excelente trabalho. Grandes músicas, grandes riffes. É o Metallica mantendo ali a pegada ali do Death Magnetic. É aquela, é o disco que divide opiniões. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Enfim, eu particularmente adorei o disco e está no nosso top 10. E agora vamos a algumas menções honrosas. Alguns discos que merecia também estar nesse top 10. Edu Falaski, Eldorado. Segundo trabalho solo, dando continuidade ao Veracruz. É um disco surpreendente. Muito bom. Que vale a pena ouvir. O Angra resolveu apostar numa pegada mais prog metal. E Siceless of Pain é o novo trabalho do Angra. Disco bem labrado, bem feito. Não supera o disco anterior, não. Mas entra em nossas menções honrosas. Tanto Edu Falaski quanto Angra. Dois excelentes discos do nosso cenário nacional. Outra banda do nosso cenário nacional que entra em menções honrosas aqui é o Crypto Shadows of Sauron. O segundo disco surpreende e até supera o disco de estreia. As ex-integrantes do Nervosa, Fernanda e Luana, estão evoluindo e surpreendendo nesse novo disco, trazendo um excelente thrash metal. O outro disco que chamou bastante atenção foi o novo do Godsmack, Light Up The Sky. Excelente trabalho. Já fazia um tempinho que eles não lançavam nada. E o novo disco, ó, excelente. E o Cannibal Corpse. Esse disco passou um pouco desapercebido, mas a banda veio de Chaos of Orgfix. E esse disco traz um Cannibal Corpse com solos. Sim, eles deixaram um pouco de lado aquela guitarra distorcida e resolveu investir em solos. Eu, particularmente, adorei o novo trabalho. Só que passou um pouco desapercebido aí pela turma. E encerrando as menções honrosas, o X-Treme com o álbum Six. Há 15 anos o X-Treme não lançava nada. E eles vieram com um ótimo álbum. O X-Treme, mais de 30 anos de carreira e uma discografia curtíssima. Só seis álbuns de estúdio. Inclusive o X-Treme veio ao Brasil esse ano com excelentes shows, já promovendo esse novo disco. A X-Treme Six encerra as nossas menções honrosas aqui no canal Vlog Rock. E em primeiríssimo lugar, o melhor disco de 2023, segundo o canal Vlog Rock, Roll Stones, Rackney Diamonds. Pensa num disco surpreendente. Quem diria? Mick Jagger, aos seus 80 anos, e sua trupe, ainda entregariam um novo disco dos Roll Stones. Quem diria? Nós estaríamos vivendo para presenciar o lançamento de um novo álbum de estúdio dos Roll Stones. 17 anos, sem nenhum lançamento. O último foi em 2005. Em 2016 eles lançaram um disco de covers. E só agora, em 2023, eles entregaram um novo trabalho de estúdio. E o disco é sensacional. Até o saudoso Charlie Watts participou do disco em duas faixas. E temos participações especiais. Paul McCartney tocou baixo em duas faixas. A Lady Gaga participa de uma faixa. E o Elton John tocou o piano em uma faixa. Então, além de convidados e do saudoso Charlie Watts, o Roll Stones entregou um excelente disco. Em pleno 2023, o Roll Stones vem com a sua pegada clássica secentista, se tentista em um grande álbum. Se esse é o último álbum dos Roll Stones, ao meu ver, estão encerrando a carreira com dignidade. E a banda ainda fará uma turnê em 2024 para promover esse álbum. E a turnê ainda pode passar no Brasil. Sem sombra de dúvidas, um disco surpreendente. E as decepções? Começando por Udo Touchdown. Esse disco marcou a estreia do lendário baixista Peter Bowles. Eis Accept. Com a entrada dele, esse disco criou uma certa expectativa. Talvez o Udo ia sair daquele mais do mesmo que ele vinha fazendo nos últimos anos. Mais que nada. Nem parece que o Peter Bowles entrou na banda. O Udo apostou no mais do mesmo, naquele feijão com arroz. Não quer dizer que isso é ruim. Mas nem parece que entrou um novo integrante na banda. Ainda mais Peter Bowles. Excelente baixista. Então esse disco pra mim decepcionou um pouco. E ficou abaixo ali do disco anterior. Claro, se você curtir os últimos trabalhos do Udo, Touchdown é apenas mais um trabalho do nosso baixinho Udo. Outro disco que decepcionou nesse ano foi o novo do Torture Squad, o Devilish. É um disco que decepcionou sim. Tudo bem que toda banda tem que se ousar até mesmo inovar. E aqui o Torture Squad tá saindo um pouco da casinha e fez isso nesse novo trabalho. Muita gente gostou. O Albo tem dividido opiniões. Eu particularmente. não curti muito esse trabalho. E olha que eu curto bastante a fase atual da banda. A Mayara manda muito bem nos vocais, mas esse disco deixou sim um pouco a desejar. Mas isso não quer dizer que a obra seja ruim. E encerramos as decepções com a Vend Seven Four e o seu novo trabalho de estúdio. E esse dividiu opiniões, hein? Nesse novo trabalho a banda fugiu mesmo daquela sonoridade clássica deles. E o canal Vlog Rock Pablo Sato criador deste canal fez uma resenha exclusiva do novo Albo do Avend Seven Four que vale a pena vocês conferirem. O novo Albo entrou nas decepções de 2023 mas o canal Vlog Rock fez resenha exclusiva que ficou excelente. Eu acho que vale a pena vocês conferirem. conferirem. Esse foi o nosso top 10 de melhores do ano. Utilize os comentários para vocês fazerem o seu top 10. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Desejo a todos boas festas. Um feliz 2024. Estaremos de volta em 2024 com o quadro Giro Mensal Notícias e Lançamentos. E bora compartilhar e espalhar a santa palavra do rock. Ótimas festas. Feliz 2024. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.